Olá pessoal, tudo beleza? Marcelino Araújo aqui, estamos aqui no Delivery Mauá, olha aqui o estoque de produtos, tá? Beleza pessoal? Aqui nós vamos ter daqui a pouquinho um super treinamento de vendas, com nada mais, nada menos do que o duplo diamante Miguel Queiroz, olha só, que já se encontra aqui pessoal. Então, dá tempo, tá? Vem pra cá, vem pra cá, vem pro Delivery Mauá, vem aprender aqui a mudar a sua vida financeira, ok? Aqui a oportunidade está de portas abertas pra você. Um abraço e te espero aqui, hein? Tchau, tchau!